Um povo amaldiçoado por Deus é que foi muito prejudicial para os filhos de Israel na história bíblica. Nós estamos falando dos Midianitas. O povo Midianita descendia de Midian, um dos filhos de Abraão com Ketura. Portanto, os Midianitas também eram descendentes de Abraão, mas jamais foram considerados parte do povo da aliança de Deus. Na verdade, a relação entre os Midianitas e os Israelitas foi marcada muito mais por hostilidade do que por qualquer convívio pacífico entre esses dois povos. E neste vídeo, você vai entender o que de fato a Bíblia diz sobre quem eram os Midianitas. A origem dos Midianitas recua até Midian, filho de Abraão com uma mulher chamada Ketura. É comum pensar no relacionamento de Abraão com Ketura e, consequentemente, no nascimento de Midian, como eventos que ocorreram após a morte de Sara. No entanto, os eruditos do Antigo Testamento observam que o relato do relacionamento entre Abraão e Ketura pode muito bem ser um registro anacrônico no livro de Gênesis. Por isso, muitos intérpretes acreditam que esse relacionamento deve ter acontecido antes da morte de Sara, uma vez que Ketura é identificada na sequência do texto bíblico como uma concubina de Abraão, conforme lemos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 e versículo 32. Se este foi o caso, então não é possível saber ao certo em que momento da vida de Abraão ocorreu o nascimento de Midian, exceto que foi após o nascimento de Ismael. Seja como for, o escritor bíblico fez questão de deixar claro que os filhos das concubinas foram despedidos por Abraão com presentes e enviados para o leste a fim de que não causassem problemas em relação à herança de Isaac. E, obviamente, entre esses filhos que foram enviados para o oriente, estava Midian. Esse detalhe pode explicar como os Midianitas passaram a habitar nas fronteiras do deserto da Transjordânia. Assim, com o tempo, parece que Midian passou a servir de designação para a área ao norte do deserto da Arábia, a leste de Moab e Edom, na parte oriental da península do Sinai. Alguns estudiosos argumentam que talvez a designação Midian nunca tenha sido um termo territorial, mas um nome utilizado para designar uma confederação de povos nômades. Na Bíblia, em várias ocasiões, os Midianitas também aparecem em íntima associação com outros povos descendentes de Abraão. Por isso, em algumas passagens bíblicas, os termos Midianitas, Medanitas e Ismaelitas são utilizados praticamente de forma intercambiável. Então, acredita-se que provavelmente esses três grupos se misturaram por meio do casamento. Ou seja, isso significa que os descendentes dos filhos de Abraão com suas concubinas casaram-se entre si. Os Midianitas eram um povo do deserto, isto é, eles viviam como nômades. Ao que parece, os Midianitas se organizavam em unidades tribais, provavelmente em cinco clãs principais, visto que a Bíblia fala de cinco príncipes de Midian. No livro de Gênesis, encontramos o registro de uma batalha que ocorreu na terra de Moab, na qual um líder de Edom, chamado Hadad, filho de Bedad, feriu Midian. Depois, os Midianitas são citados no contexto da traição dos irmãos de José, filho de Jacó. E é nesse ponto que a associação dos Midianitas com os Ismaelitas começa a ficar evidente no texto bíblico. Os mercadores Ismaelitas que compraram José de seus irmãos e o levaram para ser vendido no Egito eram também Midianitas, conforme nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 37, entre os versículos 25 e 28. Sobre isso, é verdade que alguns estudiosos pensam que ambos os grupos estavam ligados, porém os Midianitas venderam José aos comerciantes Ismaelitas, que, por sua vez, mais tarde comercializaram José no Egito. Mas a maioria defende que essa dupla identificação tem a ver com o fato de que ambos os grupos se misturaram através do casamento. E mais tarde, Moisés, o grande legislador do povo hebreu, casou-se com uma mulher Midianita, chamada Zípora. Quando fugiu do Egito, Moisés se estabeleceu em Midian, onde conheceu sua esposa que era filha de um sacerdote local chamado na Bíblia de Reuel ou Getro. Moisés permaneceu em Midian durante 40 anos. Inclusive, foi enquanto cuidava dos rebanhos de seu sogro Midianita que Deus chamou Moisés no Horebe e o comissionou a liderar a saída dos israelitas do Egito. Uma curiosidade é que o sogro de Moisés também é chamado na Bíblia de Queneu, que provavelmente era um termo que identificava uma tribo nômade de artífices. Alguns estudiosos acreditam que as designações Queneus e Midianitas devem ser vistas como sinônimas e outros acreditam que, na verdade, os Queneus teriam sido apenas uma parte de um clã Midianita. E tempos depois, quando o povo de Israel já havia saído do Egito e peregrinava pelo deserto, o cunhado Midianita de Moisés, Obabi, foi convidado a ajudar a guiar os peregrinos em um trecho da viagem. Como nômade do deserto, obviamente Obabi tinha certo conhecimento da região e foi muito importante naquela ocasião. Mas a amistosidade demonstrada pelo sogro e pelo cunhado de Moisés não foi o tipo de comportamento que caracterizou o relacionamento entre Midianitas e israelitas. Muito pelo contrário. Os Midianitas eram um povo hostil aos filhos de Israel. Inclusive, os problemas entre esses dois povos começaram ainda no tempo de Moisés. A Bíblia diz que os Midianitas se uniram aos Moabitas com o objetivo de fazer oposição aos israelitas. Eles contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e depois levaram Israel ao pecado contra o Senhor, através da idolatria e da imoralidade. Foi nessa ocasião que os Midianitas basicamente foram identificados como um povo amaldiçoado pelo Senhor. Deus ordenou que Moisés fizesse guerra contra eles e os destruísse. A Bíblia diz que naquela batalha cinco reis Midianitas foram mortos junto do falso profeta Balaão. Além disso, conforme nós lemos no livro de Números, capítulos 22, 25 e 31, o povo Midianita foi devastado. Os homens Midianitas de todas as idades foram mortos, além de todas as mulheres casadas, pois elas foram parte importante do plano que fez com que os filhos de Israel se desviassem para a imoralidade. E naquela ocasião, apenas as moças virgens foram poupadas. Porém, ao que parece, aquele massacre não significou o fim dos Midianitas. Por isso, no tempo dos juízes de Israel, os Midianitas são mencionados novamente como um povo poderoso que oprimiu os israelitas durante sete anos. Conforme lemos no livro de Juízes, entre os capítulos 6 e 7, Deus permitiu que o povo de Israel fosse subjulgado por causa de sua idolatria. Naquele período, os Midianitas se aliaram aos Amalequitas e aos povos do Oriente e promoveram uma opressão contra Israel que realmente causou grandes problemas. Eles eram muito numerosos, usavam camelos e saqueavam tudo o que podiam, deixando os filhos de Israel empobrecidos, sem rebanhos e sem mantimentos. A situação era tão complicada que os israelitas tinham de se esconder dos invasores em cavernas e outros esconderijos nas montanhas. Todavia, quando os filhos de Israel demonstraram arrependimento e clamaram pelo socorro divino, Deus levantou o Gideão para libertá-los daquela opressão. Foi nesse contexto do conflito contra os Midianitas que ocorreu a emblemática batalha em que, de forma sobrenatural, Deus deu a vitória a Israel, com Gideão liderando um grupo de apenas 300 homens. Inclusive, os israelitas despojaram os Midianitas tomando deles vários utensílios, como, por exemplo, argolas de ouro. E o fato de os Midianitas possuírem esse tipo de objeto é mais uma característica que evidencia a associação dos Midianitas com os ismaelitas no texto bíblico. E esse acontecimento notável contra o povo de Midian foi relembrado em outras ocasiões ao longo da história de Israel, sendo citado, por exemplo, nos Salmos e nas profecias de Isaías. Depois disso, os Midianitas continuaram existindo, mas perderam muita relevância. Em nenhuma outra parte da história bíblica, eles são mencionados novamente como uma força de oposição séria aos israelitas. Já no aspecto arqueológico, o fato de os Midianitas terem sido nômades ou seminômades, obviamente, dificulta qualquer descoberta. Há apenas achados de cerâmicas, também alguns tecidos e utensílios de metais no antigo templo egípcio ocupado pelos Midianitas no Vale de Timna. Além disso, há algumas possíveis conexões com os Midianitas em registros assírios. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem eram os Midianitas na Bíblia. E eu também vou deixar aqui para você assistir um vídeo completo com a história dos Moabitas, para que você conheça melhor os povos mencionados na Bíblia. E claro, se você gostou deste vídeo, inscreva-se aqui no canal, seja membro para nos ajudar a produzir mais conteúdos como este, e se desejar se aprofundar ainda mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário.